Bom dia, paz e bem a você neste novo dia que se inicia. Hoje é sexta-feira, estamos na terceira semana do Tempo Comum. Hoje uma bênção muito especial, bênção para as pessoas em aflição. Prepare-se aí para rezar junto com o Padre. Hoje eu mando o meu abraço com muito carinho para o povo da cidade de Trindade, em Goiás. Deus abençoe vocês aí de Trindade, que recebem e compartilham a bênção do dia. Que alegria, hein? Um grande abraço para vocês. E estamos juntos na missão de evangelizar. Evangelho de hoje, Marcos capítulo 4, versículos 26 a 34. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, Com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda que, ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna a maior de todas as hortaliças, E estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, Conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas. Mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor! Jesus, no Evangelho de hoje, conta duas parábolas para explicar a dinâmica do reino de Deus. A primeira parábola, O semeador que espalha semente na terra e vai dormir. E a segunda parábola, O grãozinho de mostarda, a menor de todas as sementes. O que há de comum nessas duas parábolas? Que Jesus nos conta para explicar como funciona o reino de Deus, A dinâmica do reino de Deus crescer. O que há de comum nas duas parábolas é o agir de Deus. O agir de Deus fazendo o reino de Deus crescer e acontecer. Ao final de tudo, é sempre Deus que está por trás, Misteriosamente, de alguma forma, agindo e fazendo o reino acontecer. Conforme a sua vontade e conforme o seu tempo, o tempo de Deus. Veja, o semeador foi lá e espalhou a semente, semeou a semente e foi dormir. Ou seja, ele fez a sua parte. Qual que era a parte do semeador? Lançar a semente. Depois, o resto é com a natureza, né? E por trás disso, Jesus está querendo dizer, o resto é com Deus. A semente caiu lá na terra, depois noite e dia, a semente vai germinando. O semeador não sabe como isso acontece. É a própria terra, é o sol, é a chuva, é o ar, os ventos. Ou seja, um ciclo da natureza que vai fazendo tudo acontecer. Em todo esse processo, não há uma ação direta do semeador. Não há uma intervenção do semeador. E Jesus diz que assim também é o reino de Deus. Fazemos a nossa parte. Fazemos aquilo que Deus nos chama a fazer. Só que, infelizmente, a gente vive numa sociedade marcada pela autossuficiência. Onde o homem quer comandar, o homem quer controlar tudo. E Deus vem nos mostrar que nas coisas dele, nas coisas do reino de Deus, é diferente, não funciona assim. Nas coisas de Deus, a gente não pode querer estar no comando, estar no controle o tempo todo. Faça a sua parte. Faça aquilo que Deus lhe mandou fazer. O resto é com ele. E não fique sofrendo por antecipação, viu? Tem gente que mal semeou, já está querendo ver o fruto acontecer aí abundantemente. Por exemplo, para você entender bem isso aqui. Todos os dias eu preparo essa bênção, a reflexão, a bênção do dia. E ela é enviada para muitas pessoas também, para rádio. Então, eu sou como este semeador. Eu lanço a semente. Essa palavra que você está recebendo é essa semente. A terra é o teu coração. Agora, a partir disso, todo esse processo, no que vai resultar essa palavra? Que tipo de frutos ela vai dar na tua vida, na vida do outro, na vida daquela família, lá naquela cidade, lá naquele lugar, lá naquela pessoa que estava trabalhando e ouviu essa bênção? Nós não podemos calcular, nós não podemos mensurar e nós não podemos controlar. Está nas mãos de Deus. Pode ser que essa semente vai trazer conversão. Pode ser que essa semente vai trazer fé. Pode ser que essa semente vai trazer cura. Pode ser que essa semente vai trazer perdão. Mas isso é o agir de Deus. Não está nas nossas mãos. O bonito é perceber que a semente lançada chega aonde a gente menos imagina. A nossa missão é lançar a semente, lançar a palavra. E o resto é Deus quem faz. É Deus quem vai agindo na vida e no coração das pessoas. Por isso eu quero dizer para você hoje, seja também semeador, seja também semeadora. Continue semeando o bem. Continue semeando o amor. Continue semeando as coisas boas. Continue semeando os ensinamentos de Jesus Cristo. nas pessoas ao seu redor, na sua casa, na sua família. Para você que se dedicou aos teus filhos. Você que lançou a semente para que eles fossem pessoas de fé, pessoas de bem. Acalma o teu coração, serena o teu coração. A semente lançada produzirá os frutos devidos, mas não no teu tempo, mas no tempo de Deus. Porque essa semente é semente sagrada. E é o próprio Deus que fará frutificar no tempo certo. Portanto, continue sendo um bom semeador, uma boa semeadora. E vamos rezar. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Em oração nos colocamos em vossa presença ao Deus de amor. No evangelho de hoje o Senhor nos ensinais a dinâmica do reino. Onde é o próprio Senhor que está à frente, agindo e cuidando de todas as coisas. Fazendo os frutos das graças e das bênçãos se multiplicarem na vida de tantas pessoas. Por isso, obrigado Senhor por nos fazer hoje compreender esta palavra e este santo evangelho. Fazer de cada um de nós também semeadores e semeadoras do teu reino. E hoje, Senhor, de modo especial, eu quero rezar com esta pessoa que reza comigo. Principalmente esta pessoa que traz hoje em seu coração Algum tipo de aflição Eu te convido hoje, filho, filha Entrega nas mãos do Senhor essa tua aflição Entrega nas mãos do Senhor esta tua angústia Entrega nas mãos do Senhor esse teu sofrimento Diga Jesus Eu confio em vós E hoje, pela fé, eu entrego nas tuas mãos A angústia que hoje invade o meu coração A angústia que hoje assola a minha alma Aliviai, Senhor Curai, Senhor, o meu coração desta angústia E desta opressão E como sacerdote eu estendo as minhas mãos E clamo agora que o sangue de Jesus Que uma gota do precioso sangue de Jesus Vai lavando Vai purificando todo o teu ser Vai dissipando toda a aflição Vai restituindo em você a confiança A paz interior A esperança em teu coração Jesus, que pelas vossas santas chargas Sejam curadas as chargas de toda a aflição Que esta pessoa hoje traz em seu coração E que desça sobre você esta bênção de Deus Curando e te libertando De qualquer aflição que hoje esteja Oprimindo a tua alma e o teu coração Receba esta bênção de Deus Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém, amém, amém Deixo para você aqui o meu abraço Com muito carinho Fique no colo da mãe E amanhã tamo junto na bênção do dia Ó Maria concebida sem pecado Rogai por nós Que recorremos a vós